Ah, eu amo você! Aeeeeee! 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 Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Svartaforreia, aqui no canal Abel Joga e estamos de volta a Anambel e Anandusa. Salve galera, deixa o like se você está curtindo a série. Isso aí galera, deixa o like, compartilha o vídeo e vamos que vamos. Seguinte, hoje a gente vai lá na cave aquela que a gente iniciou. A galera falou que não é muito grande, mas vamos ver. Seguinte, ó, vou fazer aqui no nosso, esqueci o nome disso aqui agora. Nosso Fabricator de Anão, gente. Deixa eu puxar uma gasolina que eu não vi que estava sem. E vai lá gasolina. Vamos ligar ele aqui, ó. Vou fazer duas pump, tá? Ih, será que eu vou fazer ou não vou fazer? Não, tem que ter aqui. Ah tá, foi exato. Beleza, eu vou fazer duas pump, gente. Eu já fiz as balas de escopeta. Essa arma a gente não tem BP ainda, então estou fazendo a básica. Pegou aqui polímero de alguns patos, tá gente? É bem exizinho. E vou pegar aqui uma para mim e outra vai ficar aí para... Ah, não duza, né gente? É, tá fazendo aí, amor. Amor, pega gancho também. Aquilo que eu vi é aquela caverna meio tenebrosa. Então eu vou pegar 15 gancho para mim e você pega 15 para você, tá? E bala de escopeta eu vou pegar 100. Eu acho que não precisa mais que 100. Deixa eu dar carregando ela aqui. Não leva coisas que de repente você não quer perder? Ah, eu não quero nem ir mais. Que é a caverna com fundo infinito. Vai de quê? Oi? Vai de quê? Vamos de lobo. Aqui fora já estão os nossos lobos imprintados. Só o teu tiro e coloca aí. Já vamos testar o dano nele no caminho, gente. Eles ficaram assim, ó, upados. O meu ficou com 7600 de vida e 559 de dano. O da Mendoza eu botei acho que 600 de dano e 6 mil e pouco de vida. Então eles ficaram bem bons até. Beleza. Vamos lá, meu. A gente segue aqui que eu sei o caminho. Dá aquela oivada para dar aquela bufadinha. Eu não consigo aí. Ah, por aqui, minha deusa. É no laguinho lá, né? É no laguinho, aqui do lado. Aí, é muito bom. Galera, a gente quase não usa lobo também. Vamos dar uma ousada nessa série aí. Principalmente nas queibas. Tem um carna para a gente testar a nossa potência, amor. Tem um carna ali para nós testar se nós é forte ou não. Olha isso! Caraca! 500 de dano! Nossa! Caraca, gente! O que foi isso? Já tira a coleta, né? Porque é bicharada lá. Caramba! Lá a gente vai ter que tirar ele para a gente colocar. Vocês viram, gente? Olha o Tila Coleal. Esse eu quero tomar logo também, gente. Nossa! 1, 3, 5. Vem aqui para o lago, amor. Vem aqui para o lago. Vem aqui para o lago. Espera aí que o meu bicho está aí agora. Quando você upa ele, ele fica lá, né? Aham! Vou na água, mozão! Sim! O lobo não é o melhor nadador, né, gente? Vai dar bem pequenininho o espaço aqui, ó. Nossa! Deixa eu ver se eu acho aqui, meu amor. Acho que é para cá, ó. Deixa eu ver. Acho que é ali adiante. Nossa, o lobo na água é uma múmia, né, gente? Cachorro e água, né? Não gosta muito. O que? Aqui, ó. Tá vendo? Ó, as lombra aí também. É o seguinte, galera. Vocês estão sabendo. Saiu o dinossauro novo aí do ar, que é a Rigon... Riognata. Riognata, gente. A Medusa já postou vídeo em como domar ela. Então corre para o lado da Medusa depois para assistir o videozão, hein? Aqui não vai ter porque não tem criatura voadora, tá, gente? É. Mas dá uma olhada lá, confere lá o vídeo da Medusa, que tá topzera, com todos os dados sobre ele. Ah, não tô se tocha. Legal, né, meu anjo? Eu tenho tocha. Quer? Eu tenho luz, inclusive. Olha, aqui tem luz, ó. Ó. Peraí que é bem... Aqui é bem onde... Eu vou só colocar no seu inventário. É bem onde carrega o mapa. Aí. Nossa, colocou mesmo. Aham. Eu acho que vai cair, deixa eu ver. É, bom, vamos lá. Tem luz? Ah, ele não tem sela. Tô usando a mão. É, ele não tem sela, então ele não coloca. Tá claro aqui agora. Ó, aranhazinha. Vamos lá. Olha isso aí, gente. Moendo a bicharada. Gostei de ver. Lobinho aí. Olha aí, ó. Gode demais. E já tem nosso primeiro drop com sela de estego 54. Ai. Lá de cima, amor. Agora vai começar a nossa diversão. Ah. Ha, ha. Vocês sabem como eu adoro isso, né? Medusa odeia caverna. Tá de gira, tá caverna? Que estranho. Pra mim não tá assim, não. Olha aqui pra mim. Ah, que bom, gente. Só menos eu tô de noite. Pra mim tá de gira, não tá cave. Lobado, gente. Tá com barulho. Tem uma aranha no lugar. Não consigo guardar meu dino. Ah, não dá pra guardar o dino. Não, com batalha não. Tem que achar essa aranha aí. Ah, tá. Deixa eu ver onde é que tá. É, guarda voltando aí. Depois dá o guarda mesmo. Ah, talvez... Será que ela tá lá em cima, gente? Não, não tá bem. Aqui, meu anjo. É porque tá em combate, amor. Eu desabilitei. Sim, eu sei. Mas não tá nem longe. É que se eu tiver... Ninguém pode estar em combate? Eu acho que não. É a mesma equipe, né? Ah, elas tão aqui, ó. Tô vendo. Eu vou preparar a arma aqui, gente. Ah, e é pra deixar ele aqui. Calma. É, eu vou ver se eu consigo matá-las aqui. Daí você pega, gente. Sei que eu não tô vendo nada, gente. Eu acho que elas tão dentro da parede aqui embaixo. Acho que elas tão dentro da parede. Aí complica a minha vida, né? Nossa, olha as armadilhas ali. Como nós vamos fazer, gente? Que os bichos dentro da parede... Absoluta certeza. É, elas tão aqui dentro, ó. Vai ter que guardar ele lá fora e depois volta aqui. Ah, consegue guardar eles lá, amor? Fugado, gente. Você viu isso? Deixa eu ver. Eu vou ir contigo. Peraí. Fugou ali e não conseguimos guardar. Aí, já. Não, ainda tá em combate. Combate infinito. Pois é, por isso que eu toco. Olha isso, gente. Guardei, guardei, guardei. Guardou? Ah, é. Acabou a musiquinha. Viagem, gente. Só assim mesmo o jogo. Beleza. Agora vem, mozão. Vem pra diversão. Agora aqui ficou escuro, ó. Olha! Ai, ai, ai. Ó, calça que a gente vai precisar daqui a pouco e cela de megalodonte. Pega até um gancho nessa brincadeira. Ah, sabe o que é que eu viajei? Tem a picareta escalada aqui. Só que precisa de uma verde daí. Tá, é o seguinte, meu anjo. Ah, eu vou no tiro mesmo. É. Aqui, ó. Ah, não vai falar que a gente kill, Abel. Aham. Pelo jeito é. Ai, eu não quero mais ir. Dá pra acessar aqui. Olha, a cela de piteiro é ótimo, né? Vem com voador aqui. Ó. Abel. É ter de arama, amor. Acho que você consegue atirar direto lá pro fundo, ó. Você vem aqui onde é que eu tô, tá vendo? Conseguiu? O que que me bateu? Não viu a armadilha no meio aí? Não. Ali a armadilha. Ah! Ah! Ué? Inconsciente. Ah! Você ficou inconsciente por causa do veneno. Tá, mas puxa eu. Eu não quero que tá. Dá uma negoçada e puxa eu. Não, acho que não dá se você tiver inconsciente. Só dá pra puxar o corpo. Ah, meu Deus. Eu vou morrer ali quando eu acordar, não é isso? Eu não sei. Vamos descobrir daqui a pouco, amor. Ah, eu não vi em armadilha se eu não vi. Ali no meio tem um pontinho. É que eu fui direto no baú. Eu não me liguei te avisar, amor. Não. Vamos lá, Nanduza. Para de descansar, Nanduza. Ah! Caraca! Tá viva? Ah! Então tem bicho aí. Tem então... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cadê a cobra? Consegui, consegui. Meu, olha o tamanho dessa cobra aí. Nossa, uma arcomba? Que isso, gente? Caraca, o bicho imortal, meu tio. Então não é hit kill, Abel. Oi? Não é hit kill, então. Não é hit kill, menos mal. Ai, 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 ai. Cuidado, amor. Vai desmaiar de novo. Uma titanou boa, 130. Parecia maior que o normal, né? Solta o teu C aí. Brulhe-se. Aperta C. Meu C? Pra que C? Pra me agachar? Não, você tava preso no teu... Ah, no gancho ainda. Tá, vamos... Ah! Cai! Atrás! Atrás! Armadilha! Isso! Ah, escorpião! Da onde surgiu o escorpião? Tá viva? Eu tô. A medusa só desmaia, gente. Pega um mato aí, vê se dá pra pegar a fruta aí. Só vem pra ficar deitada. Põe a frutinha em mim aí, por favor. Dorme, Dusa! Dorme, Dusa! 10 vai dar, hoje tá a noite aí, ó. Tá graças aqui já, pra você não ficar com incêndio. Guarda, Moizão! Tá na metade aqui, vai vendo aí. Cuidado com essa armadilha aí, amor, você tá ativando tudo. Tô servindo só de isca. E agora aqui, amor, ó. Olha aí! Isso é minha casa, eu não quero mais. Só a diversão, amor, só acho que eu viro pros rolê top. Tô vendo. Aí. Ah, mas dá pra passar caminhando, ó. Ui, de boa, amor. Ui, eu tomei dano de algo. Perdei a escada. Ah, é cobra. Eu também tomei dano de algo. Ah, cobra, cobra lá. Ah, não dá pra... Ai, 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 eu vou morrer. Eu vou deitar. Ah, tô pior, não. Não, o cara que essa cabela não tinha nada. Tá levando dano pra alguma coisa. O cara que falou que não tinha nada nessa queiva é mentiroso. Eu vim seco. Ai, pega o bicho, pega o bicho. Não dá porque aqui é boss. Cuidado, amor. Sai daí. Não dá, não dá. Aqui era de boss. Meu Deus, por que que eu tô dando dano à toa, assim? Então, bom, não desmaiei. Pelo menos isso. Eu tô sem calça. Eu tô com sede, Abel. Muita sede. É, come frutinha. Come frutinha pra não tomar dano. Ah, nossa. Meu, eu não trouxe nem carne, amor. Você escutou o tilacoléu? Escutei, desce lá em cima, eu espero. Meu Deus do céu, Abel. Não vai rolar. Calma aí. Sem noção de cura. Falaram que a caverna é curta. Ah, aqui é a parede, amor. Tá, mas o negócio... Prepara... Olha, a cicada tá de metal. Meu, vem cimento na parede, amor. Pera que eu tô vindo de tacholéu pulando. Eu tô com 54 de vida. Tá, prepara a 12. Deixa eu só... Eu tô pesado já aqui de outra coisa. Metal também, né, gente? Você não tem água? Não tenho água, não tenho nem comida, amor. Não trouxe nem uma carninha pra mim. Ó. Ó, artefato! Ah, pera aí. Ó a cobra, ó a cobra. Ah, não! Olha a luta! Olha a luta! Que bala, ele mordeu! Ela mordeu? Ela deu veneno! Ela deu sangramento! Matei as duas. Que isso? Olha a luta assassina, amor. Olha lá! Ah, que da hora! É a luta protetora do artefato. Olha aqui o gato gigante! Sim, sei o que eu te tava mostrando. Que legal, gente. Ó, BP de... E o artefato. Eu acho que é só isso. Caraca, gente. Que da hora. Não faz sentido, né? O artefato do amorfo. Ai, tomei água. Tu viu que a Malon tá protegendo ali o artefato? Não. Lá, ó. É mesmo. Aqui, ó. É igual o do cristal. Tá vendo aqui, ó? O cristal tem isso lá com uma runa na frente. Eu tô vendo um drop ainda aqui. Eu também tô. Aqui. Dá pra quebrar? Meia, lá em cima. Olha pra cima, Bel. Ah, olha lá que safadeza, gente. Ela pegar, amor? Eu não... Ah, pega! Posso pegar. Pega aí, pega aí. Ah, eu não queria pegar mesmo, né? Eu já tava morrendo. Agora piorou o negócio. Ah, BP de calça, 340. Nossa, galera. Rendeu demais essa cave. E acabou os barulhos. Mas o Tila... O Tila eu acho que é no teto aí em cima. E o buraco aqui? A gente tá embaixo da Redwood, tá ligado? Não, eu acho que é só isso aqui. A galera falou que era uma caverna que não era muito grande. Essa aqui é a que tinha surpresa. Meu, mas da hora. Mesmo pequenininha, muito legal. As lontrinhas tacando. Foi comido por uma lontra. É. Foi isso aí que o Blazezão falou que a menuzia gostava. As lontrinhas. As lontrinhas aqui morreu. Ah, entendi. Rendeu demais, galera. Toma água aqui. Olha, tomei já, tomei já uns litros. Ah, quero fazer a base aqui. Volta, mas acho que demora um pouco. Precisa sair e voltar. 65 de vida. Ah, não, tô bem até. Matei as lontras assassinas pra vocês. Deixa eu tentar correr aqui na armadilha. Ah, eu tô vendo o drop de novo. Ué? Ai, meu Deus. Ah, tá na parede. Ih, saiu, saiu. Meu Deus. Tá, mas demora. O nível dessa carniça tá pega. Foi, foi, foi. 290. Quebrou minha armadura. É porque é de caverna, né? Ai, quero ir embora. Será que voltou o drop lá embaixo? Vou dar uma olhada. Voltou aqui, ó. Ai. Meu, voltou o, voltou o artefato. Eu nem peguei o artefato. Pois é, voltou aqui se quiser pegar. Ah, mas eu tô sem vida, velho. Meu, eu também quase morri. Será que eu consigo pegar dois? Acho que não. Não. Tem que trazer o teu e pegar esse aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Só pra, só pra ver o barulho do drop. Drop voltou lá em cima, amor. Boa, eu tô aqui que também voltou. Aqui no começo. Beleza, amor. Vamos ver se vai vir a coisa boa lá, gente. Tem que eu tô se bast... Trante gancho. Morreu onde, amor? Meu Deus. Meu Deus, eu morreu na trefe, gente. Na trefe. Com a tadinha do meu amor. Quantas eu tenho ainda? Você tem que pegar meu loot. Eu vou carregar o teu loot. Já morreu. Aí, gente. Nossa, eu quero ver. Vem coisa boa. Vem coisa boa. Nossa, botinha. 3, 2, 2. Se ela tapejara, eu tô tendo a levar. Não tem voador no mapa, mas eu queria quebrar no mordor, talvez. Mas até lá a gente já vai ter muito refúgio. Por que eu tô tomando dano? É, tem alguma armadilha lá no chão. Aquelas... Deve ser algum gás, alguma coisa. Tá, agora você tem que pegar o meu loot. Não vou conseguir levar dois artefatos. Não tem problema, gente. Pra quem pegar esse artefato aqui é bem simples. É, super. Deixa eu ver se eu vou carregar o quê. Tá, mas eu não... Olha eu aí, ó. Olha eu aí, ó. É! Nossa, quanta coisa. Pega só o essencial. Minha armadura quebrada aí. Nossa, 111 flechas de narcóticos. Você ia domar alguma coisa aqui, Medusa Geek? Eu quero carregar comigo. Você ia domar alguma coisa, Medusa Geek? Minha escopeta, as balas, controle, minha roupa quebrada, minha moleadeira. Pelo menos tem carne aí, tá reclamando. O resto não precisa. Você não pediu? Eu disse... Tô sem carne, gente. Ah, eu não ouvi você falando. Ah, dropa as frutinhas. Então, pelo menos agora tem carne pra mim. Escada. Eu, pelo menos, carrego o flash na escada no inventário. Uma escada? Uma escada pesa 4 quilos. Tua flash pesa 22 quilos. E é muito mais útil que a tua escada. O que você vai fazer com a escada no meio do mato? Eu vou arrumar... Bom, vamos lá. Dá pra andar, gente. Boa sorte. Foi aí que eu morri. É que você parou na... Eu me emocionei. Ah, aqui, ó. É, o hitboxer é bugado. Não, a gente kill a coisa. Será? Mas ela deu bastante dano, né? Ah, tá. Talvez você não tava com a vida cheia, né? Não, nem ficou. Meu Deus. Ué, você não tinha gancho? Tenho. Tá com 10. Ah, tá. Aqui ele só vincula 10 por vez. Entendi. Agora, ele tem que dar pra não cair ali, né? Então, mas acho que não é hitkill, não. Porque tinha uma aranha ali também. É. Não é porque você andou ali. É. Uh, uh, gente. PP de capacete. Ai, ai, ai. Eu sonho lá no Scorch. Caraca, gente. Ih, ai, ai. Não tá pegando. Agora foi. Vai, Abelão. E agora vai nadar? Despeito com o lobo. Mas eu tô com medo de cair aqui e morrer. Engancho tá barato. Mais um rifle 9-2. Tá boa série, galera. Esse é o final. Adorei o escape. Ó, a cela de pinteira eu vou largar. A gente tá muito pesado e não dá item de tiga. Ah, vamos lá, lobinha, agora. Mas então, amor, é... Não dá pra tirar os bichos dentro das caves. Tem que entrar com ele já. Isso vai ser tenebroso. E aí, gente. É mais fácil assim mesmo. Dá pra guardar, mas não dá pra tirar, gente. Oxigênio acabando. Para com isso, amor. Fala com isso. Aí, caverninha easy, gente. Ai, meu Deus. Comenta aí quem curtiu essa cave. Eu. A medusa, gente, ela odeia cave, tá? Ah, não. Falou em gancho pra mim, eu já não quero ir. Eu digo que eu preciso... Quando eu falo, lá, tem os ganchos... Ih, eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer mesmo. Joga o lobo. Não dá, não dá, não dá. Vai, vai, subiu. Ai, o lobo subiu. Não! Sobe, deve buscar. Vai, 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 vai. Vai dar tempo, vai dar tempo. Não! Meu Deus, com quanto de vida você ficou. O bastante pra sair vida. Quanto de vida? Não, pressiona H, pressiona H. Deixa eu ver, eu tô com 45. É que eu tenho bastante. Meu, o lobo carrega menos peso que eu, amor. É belíssimo. O lobo carrega menos peso que eu. Quanto ele tem de peso? 330. Botadinho, ele tem coisa nele. Não, tá vazio. Nossa, agora eu tô com as botinhas top, gente. Vou equipar essa aqui. Eu vou até dar... Eu já tinha uma aí. Vou até dar medusa, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Uma ideia muito boa, galera. Eu sou muito inteligente, peraí. Eu sou muito inteligente. Ou seja, o lobo não serviu pra nada. É. Não, matou os bichos de entrada. Vai lá do meu lobo assim. Outras caves são maiores, né? Eu tô com barulho como se eu estivesse de escuba. Na verdade, tá dando barulho como se eu estivesse dentro d'água ainda. Tá dando barulho como se eu estivesse dentro d'água, galerinha. Tá escutando isso? Que viagem. É, pra cá, né? É ali, ó. Acelera. Tem que dar que tem um Tila 1, 3, 5 aí. As galinhas feias. Olha aí, galera. Aquele rolê topzera do sabadão. Pra trás. Ih, agora. É ali. Pra cá, não é? É, pra... É. Ah, é no outro laguinho lá. Ah, eu saí do outro lado aqui. Não, vai por cima. Foi? Foi. Ai, não derruba daqui. Daí, otário. Vai, pode. Era aqui ou eu tô do lado errado ainda não? Não, é... Me perdi, gente. Se quiser a esquerda pra lá, do outro lado. Não é esse caminho. Tem duas esquerdas. Quando eu cheguei, que não para mais. Duas esquerdas. Não tem mais. Quando eu cheguei aqui no Paraná, tinha duas esquerdas. Vamos lá. Acelera, acelera. É aqui. Ah, tá aqui em cantinho. Já vamos... Próximo episódio tem Tila 1, 3, 5, gente. Ah... Ali. É aí mesmo. Ah, galera. Sai fora. Sai fora, Tila. Sai fora. É aqui mesmo. Sai fora! Nada me alcança. Aí, 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 piscou a tela. E peraí que o monitor chegou a apagar, gente. Caramba. Pronto, tô aqui dentro. Nenê! Agora vamos dropar os teus itens aí, ó. Era isso. Isso. Era isso. Era... Deixa eu ver o que mais. Vou pegar isso. Acho que é teu também. Essa botinha era tua. Esse gancho é teu. Foi no bicho que você... Esse bicho, acho que é teu. Ah, esse controle aqui é teu. Ah, acho que... Não sei qual dessa aqui é tua. Careta, você tá sem, né? Careta, pipe. Ah... Isso aqui. Machadão. Ai, metade disso daqui, né, gente? Metade... Ué, dei... Ah, não, equipei, peraí. Cadê? Ah, equipei esse aqui. Peraí. Isso aqui é teu. Ih, é metade das balas. E o GPS. E o GPS. Show de bola, galera. Nosso primeiro artefato, então, foi. Pega. Desliguei aqui o bagulho. Caverninha não tão tranquila. Temos agora aqui BP de armadura melhorada. Que a gente, com certeza, já vai estar fazendo. Já vou deixar aqui, ó. Calça 340. Capacete 320. É... Esse aqui a gente não vai usar, mas eu vou guardar lá. Essa botinha eu vou guardar. Algumas celas que a gente vai usar. Outras que não. Tipo, a cela de tapejara eu não vou usar. A de anquilo eu vou colocar no anquilo. E a de... Beuzebufo eu não vou usar também. Não vi sapo ainda nesse mapa. E temos o primeiro artefato. Que é o artefato do amorfo, gente. Tô usando uma calça diferente. Bom, galera. O vídeo de hoje fica por aqui, tá? Espero que tenham curtido aí. Fizemos a cave. Conseguimos... Quer dizer, consegui sobreviver, né? Medusa foi pego pelas armadilhas da vida. Mas eu achei bem da hora aí a nossa primeira caverna. Tem mais uma caverna que eu acho que a gente vai fazer em breve. Primeiro eu quero domar ali o tilacoaléu que a gente viu. E show de bola. Corre para o labiroso para assistir agora como domar a nova criatura de Arcturl Revolved que tá sensacional. E obrigado demais pelo carinho incrível de vocês. Até o próximo episódio. Valeu! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho